Eu não caguei nas ondas do mar Eu afoguei o meu coração Eu não sabia que era de papel O grandioso barco da minha ilusão Eu estou perdido, não sei o que faço Porque o meu barco já se desmanchou Ela foi embora e partiu pra longe Ao menos sequer para mim olhou Se ela não voltar, não sei o que faço E lá se foi minha ilusão Eu serei sempre um apaixonado Que foi traído pela ingratidão Eu não caguei nas ondas do mar Eu afoguei o meu coração Eu não sabia que era de papel O grandioso barco da minha ilusão Eu estou perdido, não sei o que faço Porque o meu barco já se desmanchou Ela foi embora e partiu pra longe Ao menos sequer para mim olhou Se ela não voltar, não sei o que faço E lá se foi minha ilusão Eu serei sempre um apaixonado Que foi traído pela ingratidão